Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem Então é Natal Pro enfermo e pro são Pro rico e pro pobre Só coração Então bom Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem Então é Natal E o que a gente fez O ano termina E começa outra vez Então é Natal Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então é Natal Então é Natal E o ano novo também E seja feliz quem Souberam que é o bem Que é o bem Quando o ano termina E nasce outra vez Vira, oh China Nada sabe Tudo há Vira, oh China É Natal 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 Obrigado.